O Rio em Foco está de volta para falar com o professor Marcos Vinícius Fonseca sobre o Energin. Professor, já falamos aqui um pouco sobre como vai funcionar esse projeto e para quem é destinado. Agora, como é que esse público-alvo pode se inscrever e participar do Energin? A inscrição, Geis, é muito simples, é um formulário extremamente, totalmente aberto, com informações básicas de e-mail, endereço, área de interesse, etc., de caracterização sua como um intraempreendedor, um empreendedor, um universitário. E, na verdade, esse site de inscrição vai estar disponibilizado para vocês, vocês vão poder olhar aqui no programa e verificar como se inscreve. Essa captação, vamos dizer assim, de alunos ou, pelo menos, sensibilização de cursistas para esse programa tem sido feita de uma maneira muito intensa. Para você ter uma ideia, só as instituições que estão conosco estão fazendo um grande trabalho nas redes sociais de divulgação. Isso é importante que a gente tenha essa disseminação dessa proposta, porque as inscrições vão só até o dia 6 de dezembro. A ideia é que o programa se inicie em março de 2022. Então, a partir dessa inscrição e a partir dessa disseminação que nós estamos promovendo, é que a gente pretende chegar a um número aproximadamente entre 200 e 300 inscritos. Hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos com 118 inscrições já formalizadas, já distribuídas aí entre essas categorias que eu mencionei. E a gente gostaria muito que tivéssemos a ampliação do número de mulheres, que hoje estão respondendo por um terço dessa proposta empreendedora e que a gente gostaria muito que esse percentual aumentasse, ampliasse, para que a gente tivesse uma representação feminina bastante significativa e com elevado potencial de desenvolvimento do novo, como a gente sabe que as mulheres são. Professor, é importante também falar sobre a mobilização das instituições de apoio. O senhor falou sobre o processo de divulgação, mas como também aproveitar esse momento em que estão chegando novos atores, os alunos, para poder passar por esse curso, para mobilizar essas instituições que têm conexão e que podem também se beneficiar desse processo de aprendizado, podem absorver, inclusive, os empreendedores que estão sendo formados nessa primeira etapa do projeto. É, essa é uma preocupação que nós tivemos desde o início, quer dizer, as redes hoje, tanto de Petrobras de Furnas como da Vibra, estão trabalhando intensamente nisso, existe também uma assessoria da emenda parlamentar que houve, do deputado Paulo Ganim nesse sentido, a fábrica de startups, o Energy Hub e a Saia do Papel estão efetivamente empenhadas nisso e nós, pela Ponto Universidade, temos sistematicamente conversados com outras instituições de ciência e tecnologia do Rio, para trazê-los para a proposta de apoio como uma mentoria para esse programa Energin. Então, por exemplo, já está conosco a incubadora da COP, já está conosco os 13 programas da COP, já estão conosco também o INT, conversamos recentemente com o IME, conversamos com o CETEX, conversamos com a Federal Fluminense, temos agendado já a conversa com a UERJ, estamos buscando um agendamento também com a Unirio, por quê? Porque a COP, na verdade, como eu disse no início, esse programa não é um programa da COP, esse programa é um programa das instituições de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro, nós gostaríamos que todas as universidades, todas as ICTs do Rio de Janeiro, os Institutos Federais de Educação Tecnológica estivessem conosco. Então, essa é a proposta para que essa ponta, vamos dizer assim, universidade ou ensino de qualidade estivesse perfeitamente consolidada em cima da sua representação dentro do programa MIT e RIP, como também dentro da proposta de trazer as instituições também privadas, ou seja, a PUC deve estar conosco, o IBMEC deve estar conosco, de forma que a gente possa ter algo significativo e representativo dessa parte de geração do conhecimento no estado do Rio de Janeiro. Quando vocês apresentaram esse projeto no MIT, começaram a colocar lá o Rio de Janeiro como cidade elegível para abrigar o projeto, era uma realidade. Dois anos depois, e o processo até foi um pouco atrasado por conta também da pandemia, a realidade é outra, e a gente está num momento agora em que as perspectivas se abrem, as pessoas estão começando a ter mais esperança de futuro, tentando pensar aí que vai diminuir um pouco mais essa questão do isolamento, as pessoas estão voltando à atividade, a economia está começando a retomar, mas sobre novas bases. Então, muita coisa do que vocês já preconizavam ou traziam de inovação, hoje já se colocam como se fosse assim, olha, é óbvio que tem que ser por aí mesmo, é óbvio que a gente tem que ter uma partir daqui para melhor e não voltar ao que era antes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual a sua visão, olhando em perspectiva, do que aconteceu nesses anos em que, desde vocês terem vencido lá a disputa, até agora quando o NRG vai começar a funcionar? Essa é uma colocação super interessante. Como você sabe, Geis, a gente está, vamos dizer assim, junto a esse programa do MIT com outros países. Nós estamos com o Egito, com a Arábia Saudita, com a Colômbia, com, eu acho que a Irlanda e a Bélgica. Tem também uma regiãozinha de Los Angeles que está nesse programa. Houve o primeiro workshop agora em novembro, iniciozinho de novembro, de 3 a 5 de novembro. O que nós observamos? Nós estamos imensamente avançados, porque, na verdade, o que a gente começa a capturar desses workshops são métodos, etapas de uma grande metodologia, mas que, na verdade, vai ser construída em cinco grandes momentos presenciais e que depois vão ser trazidos e consolidados em uma abordagem de desenvolvimento regional. E nós, na verdade, desde que nos candidatamos em 2019, levamos todo o ano de 2020, virtualmente falando, trabalhando em cima disso, trabalhando em cima das proposições que seriam necessárias para que a gente alcançasse a base estratégica de todo esse programa, olhar o seu sistema de atividades extremamente importante, selecionar os sistemas de interfaces, por exemplo, nós estamos vivendo um aqui, quer dizer, como a gente dissemina e distribui essa informação e esse conhecimento para definir as ações. O Energin surgiu ao longo de 20. Quer dizer, ele já foi um olhar que teve, por conta da ocorrência da pandemia, uma ressignificação nossa em cima exatamente do que você disse. Ou seja, nós vamos entrar num período onde a vontade de empreender, a vontade de trabalhar, a vontade de reconstruir aquilo que muitos perderam, certamente será intensa. E essa perspectiva é algo que leva no empreendedorismo um dos seus canais, vamos dizer assim, de fazer isso acontecer. Então, esse ano foi um ano muito de ressignificação, talvez, como você mesmo colocou, do que a gente tinha e do que a gente teve condição de contribuir e desenvolver a partir desse tempo, onde se, vamos dizer assim, não diria você se transformou o projeto, mas ele passou a olhar sobre momentos que certamente surgiriam, como você bem colocou agora, ao final desse período triste que nós vivemos. Professor Marcos Vinícius, obrigada por vir atualizar a gente sobre a trajetória do MIT Reap e da participação do Rio de Janeiro nesse processo. A gente vai continuar acompanhando e espero termos muitos bons desdobramentos para os próximos anos. Lembrando que esse conteúdo também pode ser encontrado em formato de áudio, é só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri